Me fala brevemente aí das questões relacionadas ao momento que você foi empreender no yoga e no Ayurveda, né? Primeiro no yoga, né? Depois no Ayurveda. Como que foi esse processo de transição da sua carreira? Ah, esse processo foi bem interessante. Eu trabalhava muito com arquitetura e era bem pesado. Desenho, computador, sala fechada, ar-condicionado, né? A gente sua nos dedinhos, eu falo, né? A gente suava nos dedinhos ali. E a postura também não era muito legal. A gente não fica, né? No computador, a gente nunca... Por mais que a gente tenha consciência, quando a gente vê, a gente já tá mergulhado com a cara lá na frente do computador, né? E naquele zoom e contra-zoom, enfim. Mas eu tive muitas experiências legais ali, né? Que me fizeram perceber diversas realidades das pessoas, né? Mas aquilo ali não me supria, na verdade, né? Eu falava assim, gente, eu tô trabalhando, mas parece que eu tô trabalhando no vazio. Sabe? Assim, era uma coisa que não completava, que não realizava, né? Que não... Pra mim não tinha fundamento. Na verdade, pensei que eu tava trabalhando no campo ilusório dos outros. Gente, eu tô na outra face da moeda, né? Eu queria estar na moeda que trabalha na realidade das coisas e eu tô na moeda que trabalha na ilusão das coisas. É muito legal, você mexe com a criatividade, enfim. Cria cenários, né? Realmente, né? O Mahabharata tem essa história, né? Da construção do palácio, né? Enfim. Então, assim, eu trabalhava muito nesse campo. E daí, como eu tinha, desde 2003, as experiências com yoga, percebia que quando eu tava inserida mais, né? Mais aprofundada ou praticando mais, eu tinha uma mudança muito grande, né? Comigo mesmo, assim, no meu desenvolvimento, na minha disposição, no meu bem-estar. E até nas limitações das coisas, né? Tipo, ah, então assim, não, gente, olha, o negócio é o seguinte. É daqui, é até aqui, né? Eu não vou me matar aqui, ficar até as quatro horas da manhã pra chegar lá amanhã e ter que resolver o problema da obra, porque, enfim, sabe? Assim, você começa a perceber que você foge muito do razoável, do que é pra ser, que é o teu equilíbrio, que é a tua saúde, em prol de algo. E tu fala, mas gente, o que é isso, né? Que mundo é esse que a gente tá vivendo, né? Que máquina, atrás de que máquina que a gente tá correndo, né? Então, essa transição, ela veio muito com esse questionamento, com esse impulso, na verdade, né? Eu queria uma vida mais equilibrada. E a partir disso, eu falei assim, não, então... Aí eu comecei a fazer os meus cursos, que foi em 2014. Eu falei assim, tá bom, já tô ali desde 2003, são 11 anos entre prática, vai, vem, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, Priscila, vamos tomar riso e vamos fazer alguma coisa que realmente tem que ser feita, né? E aí, o primeiro curso que eu fiz foi no Naradeva, que eu fui fazer um curso de massoterapia, porque a primeira experiência que eu tive com a Ayurveda foi com a Bianga, com o Chiro Bianga e tal. E eu falei assim, gente, eu amo isso daqui, né? Nunca... Eu sempre fiz massagem, né? Assim, como eu treinava, né? Eu, desde pequena, falava assim, gente... Desde adolescência, na verdade, assim, gente, tô toda... Ai, meu Deus do céu, alguém põe a mão aqui, tira esse nódulo aqui das minhas costas, que eu tô com o músculo todo, né, todo endurecido e tal. E daí, quando eu conheci a Bianga, eu falei assim, gente do céu, isso aqui é o paraíso na Terra, né? É o paraíso na Terra. Então, eu fui fazer o curso, fiz o curso com o Eric e com o Daniel, foi ali que eu comecei a mudar. Daí, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer, né? Eu não vou alugar uma sala nem nada. Daí, eu conversei com o meu pai e com a minha mãe assim, mas, gente, eu preciso de um espaço aí na casa de vocês, né? Porque eu não vou alugar um lugar, né, agora, nesse início e tal. Tá bom, porque a gente tem espaço, a gente cede um espaço. Graças a Deus, tem um pai e mães maravilhosos. E ali, eu comecei a atuar com a parte de massoterapia, que é muito legal, porque você não tem restrição para fazer massoterapia, né? Na verdade, é um... Poucas restrições, na verdade, mas é algo que você pode atuar desde o início, que é bem bacana. Então, eu comecei a atuar. Aí, a minha clientela começou a crescer. No outro ano, eu já estava fazendo o curso de formação em Kundalini, que foi um yoga que me absorveu numa época muito legal da minha vida, assim, a parte meditativa. Eu tive experiências bem legais com essa metodologia de yoga. E daí, eu fiz a formação de Kundalini. E daí, eu iniciei na... dando aula nas escolas aqui em Blumenau. E daí, eu tinha clientes de Ayurveda, né, na parte de massoterapia, que eram professores, tinha alunos de professores, estava começando a dar aula. E daí, quando eu cheguei a um determinado ponto, eu falei assim, não, agora já dá pra abrir, né, um espaço. Daí, eu abri um espaço, só que daí foi que começou toda a confusão. Porque daí, a gente... Eu vou contar mais uma cena aqui da minha vida, que é... Que eu falo assim, era pra ser, não tinha como. Então, eu me casei pela segunda vez, vamos morar junto, vamos morar junto. Aí, eu falei assim, ah, mas nós não vamos ter filho, né? Eu tenho a minha, você tem os seus, a gente tá bem equipado, então, tá bem equipado. Fiquei grávida 10 dias antes da vasectomia, gente. A vida é uma loucura. A vida é uma loucura. Aqui, pelo menos, comigo é uma loucura. Não. Mas eu acho que é próprio meu, eu acho que eu vim pra fazer movimento mesmo, né? Então, quanto mais movimento, melhor. Tamo aí. E daí, eu tinha recém aberto o meu espaço. Então, fazia 3 meses que eu tinha aberto o meu espaço. 3 meses depois, eu fiquei sabendo que eu tava grávida. Eu falei assim, gente, o que vai ser disso, né? A única coisa que eu não queria era fazer parceria. A única coisa que eu não queria era isso. Porque eu falava assim, gente, eu tô... Arquitetura, eu tenho todo parceiro, né? Eu quero atuar. Eu quero atuar. Eu quero trazer o conhecimento, né? Da... Como... Comigo, né? Com a minha... Com a minha presença. Não me vi, não consegui. Daí, eu comecei a tentar fazer as parcerias. Aí, eu tinha uma babá em casa. Tinha parceria ali. Eu pensei, gente, tá muito doido. Eu não quero nada disso. Por isso que eu dei os passos pra trás. Eu falei assim, não. Tchau, babá. Tchau, parceiros. Calma. Deixa eu agrupar tudo isso daqui. Organizar, limpar, tal. Pra poder dar os passos seguintes, né? Então, assim, mais um momento da... Eu passei um ano grávida atuando. E foi... E antes, né? De ficar grávida, né? Nesse meio tempo ali. Foram uns dois anos maravilhosos. Eu acho que empreender nessa área... Pra mim, pra minha experiência, foi muito gratificante. Tenho vontade de voltar. Não sei se eu vou voltar, né? Vamos ver. Mas tenho vontade de voltar, sim. Porque eu acho que é o ensinamento que traz, tanto no micro como no macro, essa questão do se conhecer, do se respeitar. E a partir disso, olhar pra fora. Olhar pro outro. Entender que ele faz parte desse universo. Que ele tem as diferenças dele. Que ele também é um ser humano que precisa se conhecer. Que ele também é um ser humano que precisa de respeito, amor, enfim. Então, eu acho que isso é o que envolve toda essa... Muito legal. Essa tradição aí que a gente tá conversando. De yoga, ayurveda, vedas, enfim. Gostou do vídeo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra. Completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal. E eu deixo duas dicas bem legais aqui pra vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço pra vocês. Namastê.